Preste atenção nisso, preste atenção Mas participa como convidado O casal Esbanja, como foram apelidados em Brasília graças aos gastos Vai se hospedar no Borgo Ignacia Um dos cinco estrelas mais caros da Europa A diária passa dos 71 mil reais Impressionante, né? Farra com o seu dinheiro Você vai ver esse vídeo completo e também o Lula Bebão, ó É algo grave A pessoa terá que se colocar diante das investigações E da própria justiça E acredite, até a Rede Globo abandonou o gol de comer no Lula Se liga O importante é chegar o arroz de qualidade no tempo certo E 115 dólares de propina por tonelada Que era isso que o Brasil todo, quer dizer, o Brasil todo As fontes estavam falando desde o início Isso e muito mais, você vai ver nesse vídeo completo Que está esplêndido Assiste até o final do vídeo, vambora Patriotas, patriotas Mas esse vídeo está maravilhoso Lula foi pego bêbado Isso mesmo Bêbado Passando vergonha E sendo humilhado Olha o que ele falou aqui Antes da campanha E você vai ver depois Assista ao fim Que é maravilhoso Lula bêbado Tentando explicações Essa era a resposta dele Antes de Na Suíça Os jornalistas enquadraram Lula Que só pode estar bêbado Perguntando para ele o seguinte O que você vai fazer Com o seu ministro da comunicação Que foi pego em corrupção E olha a cara de pau dele Bebaço Só pode Aproveitou o indiciamento do ministro do Filho no Filho Eu estava fora Quando o horário do Brasil tiver condições de falar Eu acho que o fato do cara estar indiciado Não significa que o cara cometeu o erro Significa que alguém está acusando E a acusação foi aceita Agora eu preciso Que as pessoas provem Que são inocentes E ele tem o direito de provar que ele é inocente Eu não conversei com ele ainda Eu vou conversar hoje E vou tomar uma decisão Sobre esse assunto Meus amigos patriotas Deram água suspeita para o Lula Microfone e palanque E aí Olha como ele está falando A OIT Ela tem a obrigação Companheiro presidente Gilberto De trabalhar junto com a ONU E junto com os países Para que a gente construa Um projeto de inteligência artificial Que seja do sul global Para que a gente possa competir Com os países mais ricos Que ao criar a inteligência artificial Tentam manipular o restante da humanidade E é importante a gente dizer para o povo Que a inteligência artificial Nada mais é Do que a esperteza de algumas empresas Que acumulam todos os dados De todo ser humano E com a acumulação desses dados Sem pagar o único centavo de dólar Para o povo Eles conseguem fazer O que estão fazendo hoje no mundo Resumindo O governo quer fazer A sua própria inteligência artificial Para deixar todo mundo Burro E voltar no PT Não é verdade E vai taxar até a inteligência artificial E sobrou até Para o Elon Musk Você acredita? Só pode estar bêbado A concentração de renda É tão absurda Que alguns indivíduos Possuem seus próprios programas espaciais Certamente Tentando encontrar um planeta Melhor do que a Terra Para não ficar no meio dos trabalhadores Que são responsáveis pela riqueza deles A cachaça era tanta Que até a Rede Globo É, a Rede Globo lixo Anunciou que pulou do barco Do desgoverno Lully Se liga nas palavras O importante é chegar o arroz De qualidade No tempo certo E 115 dólares De propina por tonelada Que era isso Que o Brasil todo Quer dizer, o Brasil todo As fontes estavam falando Desde o início Está havendo aí Uma importação E vai haver Uma taxa de propina De 15 dólares Por tonelada São 263 mil toneladas Alguém E enriquecer Caso esta Informação Seja verídica Mas tanto Os fatos Apontam Para essa indicação De que havia Algo suspeito Que a licitação Foi cancelada Já um pedido de demissão De um nome Que nos bastidores Já era falado Porque o filho dele Seria Estaria envolvido Nessa 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 empresa Que garantiria A transação E é o mesmo caso Das vacinas Do Bolsonaro O leilão Não foi concretizado O que Não significa Que não houve crime Então tem que ser Investigado Pessoal E a farra Com o nosso dinheiro Público Não para Acredite Em apenas uma noite O canal Esbanja O casal Esbanja Gastaram 71 mil reais Por noite Presta atenção Nessa história Do dia dos namorados Com o seu dinheiro Com o meu dinheiro Para participar De um encontro Do G7 O grupo Que o Brasil Não faz parte Mas participa Como convidado O casal Esbanja Como foram apelidados Em Brasília Graças aos gastos Vai se hospedar No Borgo Egnasia Um dos cinco estrelas Mais caros Da Europa A diária Passa dos 71 mil reais A casa Meraviglosa Tem 250 metros quadrados Jardim privativo Com pátio Terraço Cobertura E piscina Há aperitivos Liberados No Bar Del Portico Além de o hotel Conceder acesso Do hóspede A uma partida De golfe Está aí O pátio de golfe Também está Na conta do casal O famoso Banho Romano 50 minutos Em que Lula E Janja Podem alternar Em piscinas Com temperaturas Variadas Quanto o valor Da diária João 71 mil reais O casal Arrumou uma desculpa Para comemorar O dia dos namorados Às nossas custas Alguma dúvida Alguma dúvida A OIT Ela tem a obrigação Companheiro Presidente Guilberto De trabalhar Junto com a ONU E junto com os países Para que a gente Construa Um projeto De inteligência Artificial Que seja Do sul global Para que a gente Possa competir Com os países Mais ricos Que ao Criarem Inteligência Artificial Tentam manipular O restante Da humanidade E é importante A gente dizer Para o povo Que a inteligência Artificial Nada mais é Do que a esperteza De algumas empresas Que acumulam Todos os dados De todo ser humano E com a acumulação Desse dado Sem pagar O único centavo De dólar Para o povo Eles conseguem Fazer O que estão fazendo Hoje no mundo Desculpa Para comemorar O dia dos namorados Às nossas custas Alguma dúvida Alguma dúvida É impressionante Né pessoal Se você não aguenta Mais esse Desgoverno Lully Cara Essa lambança De governo Na sua cara Apoia Bolsonaro Apoia Nicolas Ferreira Apoia direita É patriota Deixa o gostei O like É muito importante Aqui no canal Para apoiar A gente aqui Do Brasil Beleza Gente Até um ótimo vídeo Para você Um ótimo final de semana Que Deus te abençoe E bota embaixo Baixa a hashtag Volta Bolsonaro Ninguém aguenta Mais esse Desgoverno Lully Cara Até o próximo vídeo Tchau